A Prefeitura de Cacoal, juntamente com todas as suas secretarias, departamentos e setores da administração pública, realizaram uma grande festa do Dia das Crianças no dia 12 de outubro. E o evento contou ainda com a parceria de diversos outros órgãos do governo e entidades da iniciativa privada, que se uniram para que as crianças de Cacoal tivessem uma das maiores festas de todos os tempos. Uma festa que tomou conta do estádio Aglair Tonelli, entre crianças e adultos. Uma festa com brincadeiras, diversão e ainda com a participação do prefeito, caracterizado de Chapolin. Além disso, também, além de tudo isso, o prefeito distribuiu aproximadamente 600 bicicletas para as crianças. Para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, que participaram nos últimos dias do concurso Gênios da Aprendizagem Criativa. Um evento com brincadeiras e distribuição de picolés e pipocas. Já o vice-prefeito se apresentou como o Superman. O objetivo de ambos foi levar um pouco de alegria a essas crianças que nos últimos meses foram privadas até de poder participar de aulas presenciais, por conta da pandemia do novo coronavírus. E só recentemente puderam retornar suas atividades nas salas de aulas. Ao falar sobre o evento, o prefeito Adailton Fúria acabou se emocionando e agradeceu a oportunidade de realizar uma festa pela qual sempre teve grande apreço quando criança. Aqui nós temos a nossa estrutura de banheiro, que vai atender o nosso evento aqui. Fantástico, viu gente? Pensa numa estrutura show de bola. Banheiro masculino, feminino, todos eles estruturados, todos eles climatizados. Isso é bacana, viu? Vamos seguindo. Continuando, pessoal, essa aqui vai ser a parte das duas puva-pulas. São dez de um lado e dois grandes do outro. As tendas dos nossos parceiros, pinturas e etc. Continuando aqui as barracas, pessoal. Aqui é a parte da distribuição de pipocas. Distribuição de cachorro-quente. Aqui é a parte da área de alimentação. Um show de organização, viu gente? Cada tenda dessa tem a sua finalidade. Composta pelos nossos professores. Distribuição de bobos. Cachorro-quente. Sorvete. Continuando aqui a parte da estrutura do palco. Que palco ficou sensacional. Painelzão de LED. As bicicletas. Serão sorteadas. Sucesso, viu gente? Seiscentas bicicletas. Cada ilha dessa é uma escola. E aqui a nossa estrutura de suporte médico. As duas ambulâncias do município. Aqui o busão nós vamos fazer um ponto de apoio. Vamos trazer as macas pra cá. Ainda tá organizando. Caso tenha alguma intercorrência de grande porte, aqui a gente tem condições de fazer qualquer... prestar qualquer tipo de atendimento. Ainda não tem condições de fazer qualquer tipo de atendimento.